Em 1998, a Epic Games e a Digital Xtreme desenvolveram o que viria a ser um dos maiores FPS de arena já feitos. Com a criação do jogo Unreal e sua sequência Unreal Tournament, veio também a criação da Unreal Engine, na qual trabalhamos hoje. Apesar da mecânica consolidada, muita coisa mudou de lá pra cá em termos de processamento gráfico, e hoje a Unreal Engine é a preferida em estúdios AAA para a produção de seus jogos da próxima geração. Sem dúvida nenhuma, a nova Unreal Engine 5 é o incrível próximo passo para o desenvolvimento no mundo dos jogos. Ela dará aos desenvolvedores o melhor fluxo de trabalho com animação, design de som, a criação de mundos abertos, e trará aos jogadores uma iluminação dinâmica mais avançada pronta para qualquer hardware da próxima geração. Com ferramentas como Nanite, Lumen, Niágara, Metasalmos e Blueprints. É incrível o poder que a Unreal está dando para que qualquer pessoa possa criar seus próprios mundos. Aqui serão os nossos 5 jogos favoritos que estão sendo desenvolvidos com essa nova engine, e que serão com certeza um marco na história do desenvolvimento de jogos. Stalker 2 Heart of Chernobyl Este FPS de sobrevivência te traz para a Europa Oriental, em um mundo pós-apocalíptico, e é com certeza um dos jogos mais aguardados da Unreal Engine 5. Planeja-se ser um grande jogo de mundo aberto, permitindo que os jogadores explorem áreas misteriosas como a zona de exclusão de Chernobyl em uma experiência única. Por enquanto o jogo será em single player, mas já foi confirmado a versão multiplayer em breve. No jogo, as decisões que os jogadores tomam influenciarão no próprio mundo, conhecido como a zona. Os desenvolvedores planejam usar a Unreal Engine 5 para melhor interagir os jogadores no mundo vivo, bem como usar a inteligência artificial avançada para tornar os inimigos mais desafiadores para derrotar. Stalker 2 estará disponível em 8 de dezembro de 2022, tanto para Xbox como no PC, pelo Steam e Epic Games. The Matrix Awakens é um exemplo fantástico do que Unreal Engine 5 pode fazer para mergulhá-lo em um jogo. A demo faz você questionar se o que está mostrando são atores reais ou se foi criado digitalmente. As cenas cinematográficas transitam perfeitamente para a jogabilidade, mostrando sua iluminação incrível e texturas realistas. A demo já está disponível para baixar pelo Xbox ou Playstation 5. Nenhuma data de lançamento para o jogo completo foi anunciada ainda, e ele só estará disponível para o Xbox e Playstation 5. Todavia, para nós desenvolvedores, a Epic Games disponibilizou completamente grátis vários assets do projeto, como props da cidade, veículos e até os humanos. É só ir no launch da Epic Games e buscar em Samples ou City Sample. Redfall é um shooter cooperativo em primeira pessoa baseado em Redfall Massachusetts. Você pode jogar sozinho ou se juntar até a 3 jogadores para matar vampiros sugadores de sangue usando armas futurísticas, com poderes bastante interações no estilo hero-based. Sem dúvida nenhuma, parece um jogo bastante divertido para jogar com os amigos, e eu particularmente gosto bastante desse tipo de gráfico que é utilizado. Os efeitos especiais e a mecânica do jogo também parecem incríveis, e mal podendo esperar para ver mais. Redfall está programado para ser lançado em 2023 para PC e Xbox, incluindo no Xbox Game Pass. Kingdom Hearts 4 Durante seu evento de 20º aniversário, a Square Enix anunciou o desenvolvimento do novo Kingdom Hearts usando a Unreal Engine 5. O jogo parece que será baseado em uma grande cidade semelhante a Tóquio, com os personagens habituais, incluindo Sora, Pateta e o Pato Donald. O jogo surpreendeu com o visual realista de Sora, e por ser situado no mundo real, segundo o próprio diretor, o jogo não perderá sua identidade e será apenas um pouco diferente dos anteriores. Mas assim que puderem jogar, tenho certeza que ficarão aliviados em descobrir que definitivamente é o novo Kingdom Hearts. Nenhuma data de lançamento nem plataformas de jogos ainda foram anunciadas. No entanto, como o Kingdom Hearts 4 será executado na Unreal Engine 5, espera-se que seja lançado inicialmente para hardware da próxima geração, como o Xbox Series e o Playstation 5. O Black Myth Wukong impressionou os jogadores desde a sua revelação inicial em 2020. O jogo é uma adaptação do amado romance Journey to the West. O jogo de ação e aventura exibiu um incrível nível de detalhes visuais e intensa luta contra chefes. Black Myth foi comparado com a série Dark Souls da From Software, e os jogadores estão ansiosos para ver mais dele em ação. Em agosto de 2021, foi confirmado que Black Myth está sendo desenvolvido com a Unreal Engine 5, o que sem dúvida aumentou a expectativa em torno do jogo. No vídeo você pode ver a gameplay dentro da própria Unreal Engine 5 postada pelos desenvolvedores. O que mais me chamou a atenção foi a interação dos personagens com o mundo, como a deformação da neve e os incríveis efeitos visuais. A gameplay então nem se fala, realmente parece ser um jogo muito imersivo. Black Myth está programado para 2023 para o PS5, Xbox e o PC. A Unreal Engine 5 será cada vez mais padrão na indústria do desenvolvimento dos jogos. E além disso, uma vez que a migração de jogos da Unreal 4 para a Unreal 5 é bastante simples, podemos ver uma lista ainda mais longa de jogos confirmados que estarão rodando na Unreal Engine 5 no futuro. E é isso, espero que tenham gostado, muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, valeu! E é isso, espero que tenham gostado, muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo.